LAMOROSA Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Se quiser falar de amor Fale com o massinho Vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar No meu estilo vai e vem Minha gata tá doida Vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro Te deixa muito louca Vem, vem dançar Impine o seu popozão Remexe gostoso E vai descendo até o chão LAMOROSA Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão LAMOROSA LAMOROSA Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão LAMOROSA 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 Rainha do funk LAMOROSA Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão LAMOROSA Rainha do funk Poderosa Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão LAMOROSA Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.